Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export, esse ano de 2021. Esse já é o terceiro vídeo e hoje nós vamos falar mais uma vez de um assunto interessante para vocês. Vamos falar sobre inovação. A gente está precisando inovar e o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Mais uma vez eu estou saindo aqui de uma reunião e daqui a pouco vou estar lá no estúdio gravando para vocês dicas bem interessantes sobre inovação. Um assunto importante e eu quero que vocês realmente aprendam técnicas para inovar. O Brasil está sofrendo bastante com esse assunto, está precisando melhorar e o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, é bem simples, tá? E toda semana você vai receber um vídeo como esse com muita qualidade para você aprender a empreender no comércio internacional, tá bom? Então fica aí a dica, você procure assistir até o final o vídeo, tá? Acho que eu vou dar uma paradinha aqui antes para tomar um cafézinho aqui antes de ir para o escritório. Fica no vídeo até o final, tá bom? Olá pessoal, vamos fazer agora a segunda parte do vídeo, tá? Eu acabei de chegar aqui no escritório e como eu falei no início da introdução do vídeo, nós vamos falar hoje sobre inovação, tá? Tema importantíssimo. Por que que eu decidi falar sobre inovação? Nós estamos aí numa série de vídeos voltado a vender mais no comércio exterior e a inovação faz parte do processo de venda. Recentemente, né, semana passada, nós tivemos aqui o encerramento das operações da Ford, né? Da montadora de veículos Ford, que estava no Brasil há mais de 100 anos, foi inclusive a primeira montadora a colocar uma fábrica em 1919 e decidiu encerrar, tá certo? E aí tem uma série de questões envolvidas, né? Uma das coisas tem a ver com o modelo de negócios que mudou, tá? E a Ford não conseguiu equacionar isso a nível mundo e entendeu que aqui no Brasil não é um bom mercado para eles. Agora, aqui o Brasil tem mercado, tem gente que quer comprar carro, o que que aconteceu, tá? Então, a inovação faz parte de tudo isso e o Brasil está ficando para trás nesse processo. São muito poucos setores que não têm um processo de inovação ativo. Eu cito como um setor positivo o agrobusiness. Esse sim tem inovação, é competitivo, mas os outros não. Então, rapidamente, nesse vídeo eu vou falar aqui sete pontos importantes. Seja você uma grande empresa, seja você uma pequena empresa ou um profissional liberal, você pode ser inovador, tá? Para desenvolver ou a sua empresa ou a sua carreira. E é isso que nós vamos falar agora, tá certo? Então, rapidamente, vamos falar isso, tá? Primeiro ponto tem a ver com liderança. E por que a liderança, tá? Seja ela pessoal ou empresarial, você tem que querer inovar, tem que gostar, tem que gostar do novo. Normalmente, as pessoas são reticentes ao novo. Você precisa gostar do novo e aprender a trabalhar com o novo. Então, um líder que sempre pensa em voltar ao passado vai ter problemas. Nós precisamos olhar para frente e inovar sempre. Nós temos diversos exemplos na história econômica do mundo, como, por exemplo, o Andrew Carnegie e outros mais lá nos Estados Unidos, que enfrentaram as maiores dificuldades, mas inovaram sempre e conseguiram criar negócios muito poderosos. O Rockefeller também é outro grande exemplo, tá? Inclusive, existem muitos vídeos na internet que você pode acessar esses grandes líderes. Eu vou deixar aqui alguns vídeos. Tem um canal que eu acompanho bastante, que é o canal empreendedor. Eu vou deixar o link aqui dos vídeos, para que você possa acompanhar essas histórias e se inspirar, porque liderança tem muito a ver com inspiração. Então, primeira coisa, você precisa ter uma liderança focada em inovação. Importante está aí. Segundo aspecto importante é o driver focado em competitividade, tá? O que é o driver? O driver é direção. Uma palavra do inglês que tem a ver com direção. Então, a direção tem que ser voltada à competitividade. Você tem que olhar o mercado, olhar dentro da sua empresa, mas você tem que buscar a competitividade. Para buscar a competitividade, você tem que olhar o que está acontecendo no mundo. Se você não prestar atenção no que está acontecendo no mundo, você também vai ficar para trás, tá certo? Então, você tem que buscar a competitividade sempre, porque é esse que é o tempero da inovação. Se você busca a competitividade, você vai buscar ferramentas de tecnologia, melhorar seu modelo de negócio e assim por dentro, tá certo? Depois tem a ver com equipe, tá? A equipe, ela tem que ter também uma cultura voltada à inovação. E aí vem a questão do erro. Se você pune os erros em busca de uma evolução, tá errado. O americano tem um livro, aí eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo, que chama FailFast, que é uma cultura, ou seja, erre rápido, mas erre em busca de soluções. Então, no processo de inovação vai ter erros, mas que esse erro seja o menor possível e na direção do acerto. Isso é importante, tá? Compre esse livro, FailFast, é importante para você entender essa cultura, tá certo? Quatro, tecnologia. Agora, a tecnologia não é a inovação em si. A tecnologia é ferramenta. Vou deixar aqui abreviado. Tecnologia como ferramenta. Então, quando você tem, por exemplo, um tablet moderno, como esse aqui, que me permite trabalhar em qualquer lugar como se fosse um notebook de alta performance, isso é tecnologia, mas é ferramenta. A inovação não é isso. Isso me ajuda a implementar a inovação, tá certo? Quinto aspecto, tá? Inovação no modelo de negócios. E aí tem a ver como você entrega o seu serviço, com a sua base de custos, tá? Nós temos, inclusive, um curso sobre isso, inovação em modelos de negócio, que é o Canvas Mode. Você pode comprar esse curso e saber como fazer isso daí. A Ford, por exemplo, ela está ficando fora do mercado mundial, inclusive, porque ela não está se adequando aos novos modelos de negócio que existem no setor automotivo. Por exemplo, o pessoal hoje quer alugar o carro e usar, e não mais comprar. Como eu faço isso, como eu desenvolvo parcerias. Isso é modelo de negócio, tá certo? Agora vamos para o sexto aspecto, tá? O cliente, ele tem que estar no centro do processo de co-criação. O cliente tem que participar ativamente, e aí você tem que ter parceiros que realmente integram, porque é o cliente que sabe, é ele que usa o seu produto. Então você tem que trazer ele para dentro da sua empresa. Então, o cliente no centro do processo de co-criação, para ele opinar, porque, afinal de contas, é ele que vai pagar, e depois vai repassar, seja uma matéria-prima ou um produto final. Então o cliente tem que estar no centro desse processo. E por último, tá? O sétimo aspecto, treinamento da equipe permanente. Há quanto tempo você não treina a sua equipe? Há quanto tempo você não se treina? Você não compra um curso, não investe num livro? Você precisa, porque só o conhecimento, a abertura de novas ideias, é o que vai fazer você ser inovador, e se manter nesse mundo competitivo. Tá certo, pessoal? Então, esses são sete aspectos importantíssimos, tá? Aqui a ideia não é esgotar. Participe dos nossos cursos. Ainda no primeiro semestre, nós vamos ter uma oficina de inovação e modelos de negócio, e você está convidado a participar. Se você tem interesse de participar desse curso, manda um e-mail para nós, contato, arroba, acelerexport.com, e diga, eu quero participar. E aí, com certeza, nós vamos poder te ajudar, porque serão horas, e você vai poder praticar, inclusive. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora, compartilha também com teus parceiros de negócio, e nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo interessante, para apoiar você no desenvolvimento do comércio exterior. Tá certo? Eu mando um forte abraço, sucesso para você, nos vemos na próxima semana. Um abraço, sucesso a todos! E aí, com certeza, nós vamos lá.